Irmão Agora chega de sofrer e é só vitórias pra ti É só vitória, é só vitória, nunca pensa em desistir Deus está te abençoando e dando vitórias pra ti É só vitória, é só vitória, nunca pensa em desistir Deus está te abençoando e dando vitórias pra ti Esta tal de enfermidade não tem mais lugar aqui Porque é onde Deus está, todo mal tem que sair Aquela dor insistente que ainda teima em resistir Pelo sangue de Jesus, já foi levada na cruz E é só vitórias pra ti É só vitória, é só vitória Nunca pensa em desistir Deus está te abençoando e dando vitórias pra ti É só vitória, é só vitória Nunca pensa em desistir Deus está te abençoando e dando vitórias pra ti E é só vitória, meu irmão Esta tal de enfermidade não tem mais lugar aqui Porque é onde Deus está, todo mal tem que sair Aquela dor insistente que ainda teima em resistir Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus Já foi levada na cruz E é só vitória, meu irmão É só vitória, é só vitória É só vitória, é só vitória Nunca pensa em desistir Deus está te abençoando e dando vitórias pra ti É só vitória, é só vitória Nunca pensa em desistir Deus está te abençoando e dando vitórias pra ti Deus está te abençoando e dando vitórias pra ti Música Música